Fim de ano, a gente já sabe de algumas datas, né? Pois é, falta pouco para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E a ansiedade toma conta dos estudantes e muitos começam a estudar por muitas horas seguidas. Porém, é fundamental manter uma rotina saudável para ter bons resultados. Acompanhe na reportagem do Sidney Cardoso. O Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, é uma porta de entrada para estudantes ingressarem em universidades públicas e faculdades particulares no Brasil. E quanto mais se aproxima o dia das provas, a ansiedade toma conta dos estudantes. E muitos começam a estudar por muitas horas seguidas. Mas será mesmo que essa é a melhor forma de passar os últimos dias antes das provas? O Fernando está no terceiro ano do Ensino Médio e vai fazer o Enem pela primeira vez. Ele estuda mais de 20 horas semanais e acredita que a prova é uma grande oportunidade de conseguir uma vaga no curso de Relações Internacionais. No momento, eu não estou fazendo nenhum cursinho e sim somente estudando autodidata. Por semana, eu tento reservar ali mais ou menos 20 horas, sendo elas escaladas. Como de segunda a sexta eu de manhã estudo, eu tento pegar um pouco mais leve. Agora, já nos fins de semana, eu consigo estender por 3 a 4 horas. Tem algumas plataformas aí que nos ajudam. Por exemplo, a Aula Livre. Ela é uma plataforma muito bem didática que nos ajuda bastante. O Gabriel também está no terceiro ano do Ensino Médio e pretende conseguir uma vaga para o curso de Engenharia da Computação. Ele não esconde ansiedade, mas acredita que ter uma estratégia de estudos e cuidar da parte física podem também ajudar na hora de fazer as provas. A questão da matemática, dessas matérias de exata física, química, eu gosto de chegar em casa e pegar o material, o conteúdo que eu aprendi no dia e ver uma videoaula no YouTube para dar uma revisada e depois fazer bastante exercício. A ansiedade é muito grande, principalmente agora que está chegando perto da prova, né? Porque agora é para valer. Mas para ajudar a gente a ficar mais controlado, mais tranquilo, é sempre bom praticar um exercício. Então, eu gosto... Eu estava fazendo musculação há um tempo atrás. Eu parei um pouquinho por causa que estava muito calor, não estava conseguindo ir para a academia. Então, eu acho importante praticar exercício, se alimentar bem, dormir bastante, porque se você não dormir bastante, você não tem o ânimo para estudar no outro dia. Faltando menos de um mês para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2023, que acontece no dia 5 e 12 de novembro, muitos estudantes se perguntam o que priorizar nessa reta final de estudos. Muitos aplicativos têm como você colocar uma meta diária deles. Então, todos ali eu tento deixar pelo menos em 30 minutos para não exceder esse limite e acabar se dispersando. Porque essas tecnologias agora nós temos o quê? Reels, Shorts, TikTok, que são muitas informações de 60 segundos. Isso acaba que, ao longo prazo, dispersando totalmente a nossa raciocínio de conseguir obter informação e de se concentrar e obter o nosso foco. Eu sou um cara que eu não uso muito a rede social. Eu parei um pouco de usar a rede social por conta desse negócio do estudo. Eu já estou voltando a usar porque está acabando a rotina e eu estou me pressionando menos. Mas eu parei por um tempo. Eu acho que você não precisa chegar ao ponto de deletar. Você só tem que saber se policiar nessa questão. Além de estratégia de estudos, como refazer as provas de edições anteriores, treinar a redação, revisar conteúdos, nesta reta final é fundamental canalizar a energia para outros lugares certos e, assim, garantir bons resultados.